Bom, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esses dias estou fazendo, testando, estou utilizando em casa para testar o aparelho INX Plus, né? Como você sabe, a internet funciona em todos os canais e até o momento não tenho nada a reclamar dele. No momento não tenho nada a reclamar dele. Desde que eu não comprei, fiz o vídeo mostrando quando comprei, não tenho nada a reclamar. Mas eu encontrei aqui na minha cidade alguns clientes que já adquiriram esse aparelho e tiveram o tal problema, a situação. Código expira. Aí tem que ligar lá para o suporte, porque o suporte possa enviar um outro código para ativar o aparelho. Em alguns casos foi preciso passar o serial do aparelho para eles, para vincular o código no serial para que pudesse ativar os aparelhos. Então, isso aí é um erro que a INX Plus, no meu até o momento, não aconteceu. Mas talvez aconteceu no seu, quando você comprou e não acontece mais. Mas infelizmente aconteceu em muitos aparelhos aqui, e isso é esse tipo de problema. O problema é tal. O código sumia, ou ele não conseguia entrar no código, dava erro, dava erro, dava erro, mesmo ligado na internet. Tinha que entrar em contato com o suporte, para que o suporte mandasse um outro aparelho, um outro código. Em alguns casos, colocava esse código no aparelho, não era vinculado, tinha que mandar o serial de novo para o suporte, para o suporte vincular o código no serial e para assim funcionar. Então, infelizmente, se você tem, ou já passou raiva com esse aparelho, nesse exato momento de hoje, vou falar o dado para você que vai ficar registrado, 8 de fevereiro de 2023, às 11h07 da manhã. Então, esse dia de hoje, você fica marcado aí. Hoje, o INSIS Plus, até o dia 7, até dia 6, na verdade, domingo, estava show de bola funcionando. A minha internet aqui é da Vivo, de 200 MB, não tenho nada a reclamar. Só ultimamente que está uma porcaria essa realidade. Está uma bosta, ultimamente. Travando, está fraca, está horrível. Até o YouTube, até o YouTube está travando nela, ultimamente. Estão Vivo. Resolva isso aí, que está uma bomba a sua internet. Mas, em funcionamento do INSIS Plus, quando a internet está boa, não tem problema nenhum. Como é um aparelho via internet, aí vem acontecendo, né? É normal, você pode colocar qualquer tipo de aparelho que vai dar problema. Então, meus queridos, é isso aí. Beleza? É isso aí. Porque, infelizmente, esse INSIS Plus, ele aconteceu esses erros. Até o exato momento, os aparelhos que eu indiquei para os clientes aqui, não aconteceu ainda. E se acontecer, eu irei trazer aqui. Mas, se com você aconteceu, deixe aqui nos comentários. Se aconteceu isso com você, você vai precisar entrar em contato com o suporte, para que o suporte enviasse outro código ou vinculasse ali no seu serial, para poder funcionar. Deixe nos comentários aí, que vai ajudar muita gente, tá bom? Então, eu, muita gente tem pavor do INSIS Plus. Tem até um colega nosso aqui do canal que tem pavor. Ele tem raiva do INSIS Plus. Mas, na realidade, é. Se ele tem raiva do INSIS Plus, é porque quando comprou, ele passou raiva. É assim que é o alternativo. Dias de glórias, dias de guerra. Dias de glórias, dias de guerra. Eu creio que o alternativo é como se... Eu sempre falei isso aqui. O mundo alternativo é uma roda gigante. Hoje, as marcas estão aqui, daqui a pouco elas vão descendo, daqui a pouco está aqui embaixo. Isso é quando a roda gigante não para. Fica parada por muito tempo. Quem está embaixo, fica embaixo. Quem está no meio, fica no meio. Quem está em cima, fica em cima. Fica muito tempo. Isso é quando a roda gigante não para e a marca que está embaixo, ela não consegue se segurar na roda gigante. Ela despenca e cai no chão. Aí fale como aconteceu que ele está com o SAT, né? Essa é a realidade. Então é isso aí, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Espero ter ajudado você. Se aconteceu esse mesmo erro com o seu aparelho, deixe aqui nos comentários, que vai ajudar muita gente. E qual erro aconteceu com o seu? Porque últimos dias que eu estou testando aqui, mais de um mês, não tem acontecido nada disso. E se acontecer, eu irei trazer aqui com certeza para você, porque eu não tenho nada preso, vamos dizer assim, rabo preso com empresa nenhuma, com marca nenhuma. Não recebo dinheiro de marca nenhuma. E também, se recebesse aqui para enganar vocês, não iria fazer, porque a prioridade aqui é levar transparência até vocês inscritos no meu canal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e show! Um grande abraço e show!